Fala a verdade, a chegada do Messi no Paris Saint-Germain é sensacional para o futebol mundial e para o futebol francês, que é um futebol bem fraco. Mas a chegada dele é monstruosa, como foi a chegada do Cristiano Ronaldo na Juve na Itália. O grande problema do Paris Saint-Germain, no meu entendimento é assim, o Naruma chega no lugar do Queiraunaba, aí chega Sérgio Ramos, que quer ser capitão e quer mandar em todo mundo. Aí você pega o Icardi, que faz umas palhaçadas aí, aí o Neymar, que gosta de ser o cara, o Di Maria, que muitas vezes a mulher fala, tem que ser titular e nunca é. Aí você pega o Mbappé, que não abre a boca para nada e foi um dos grandes jogadores do mundo. Aí você pega quem vai bater o pênalti? Pô, quem vai ser o capitão? Agora tudo é graça. Mas que o Messi chegando no time do Paris Saint-Germain se fortalece muito. E aí tem a amizade dele com o Neymar, vamos ver até quando. Tem que ser casal 20 vai suportar, porque casal às vezes se desfaz.